Gente, tem coisa ali, ó, tem um saco, uhuuu, olha isso, que top, olha isso aqui, que top! Gente, parece que tem coisa, olha isso, ia passando de longe, e essa poltrona aqui, ó, será que tá rasgada? Acho que aqui só tem esse, deixa eu ver lá a poltrona, como é que tá, olha o que eles deixaram aqui, ó, do lado fora, olha o estado que tá aí. Gente, deixa eu ver se ela tá boa, deixa eu ver, ai, não é que ela tá boa, ai gente do céu, parece que ela só tá suja aqui, ó, tá vendo? Mas um pneu resolve, olha isso, ó, tá inteira, inteirinha. Eu tenho umas madeiras, vou levar, deixa eu pegar ela aqui e vou colocar no carro. Coloquei umas coisas aqui, ó, vou levar lá pro carro. Hum, aqui tem meia, tá manchada. E eu volto pra olhar essas coordenadas, tá manchada. Levar esse, a vasilha, tá cheio, esse aqui. Vamos olhar se tem alguma coisa aqui hoje. Gente, tem coisa, o que é isso? Olha isso, gente. Tem coisa, tá? Ah, esse aqui tá manchado. Olha isso. Deixa eu ver se tá manchado. Tá um pouquinho aqui, ó. Nossa. Outra almofada aqui, ó. Essa tá bem manchada. Maravilha. Aqui é uma caixa com um colchão, ó. Não vou levar esses colchões, é muito difícil pra doar. Ele tá até na caixa. Tem isso aqui na madeira. Pode suportar de alguma coisa, ó. Olha, gente, a situação que tá aqui, ó. Tenho vindo vários dias aqui, e a situação é essa. São vários sacos, ó. Tem sacos ali também, ó. Que não dá conta jogar aqui. Então, não dá pra mexer. Dá pra fazer nada, gente. Quando a gente mexe, só tem saco. Caixa, saco. Não tem lixo. Eu acho que eles estão trocando o estoque da loja. Não tão jogando nada. Vamos aguardar aí pra ver se encontramos alguma coisa. Olha se tem alguma coisa aqui hoje, gente. Olha, tem uns negócios aqui na caixa. Olha se tá quebrada. Tudo quebrado, é. Deixa eu ver a pontinha. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma tampa de uma vela. Olha, a tampa de vela. Tá aqui, ó. E é cheirosa, viu? Vou levar ela. Bem cheirosinha. Isso é o quê? Um vaso quebrado. Vou ver ali, do outro lado. Olha. Gente, tem coisa ali, ó. Tem um saco. Uhul! Ah, que alegria! Faz tempo que eu não encontro nada aqui. Olha isso aqui. O que será que tem aqui? Olha, parece ser quadro. Esse aqui parece ser um banco, um puff. Ali tem um saco. Vou pegar tudo agora. Olha, gente. Acabei de tirar o quadro aqui. Estava quebrado. Parece que esses três aqui não estão quebrados. Aqui tá o saco. Tá até rasgado. Eu vou colocar no carro agora. E vou tirar aquele puff aqui. Olha aqui o quadro que tá quebrado. E eu vou colocar no carro. Essas coisas aqui e já volto pra pegar o puff. Gente, eu acabei de encontrar essa mala aqui, ó. Tá no saco. Olha isso. Eu acho que é uma mala. É. E aqui tem um monte de coisinhas. Vou pegar ele agora. E o puff eu tô tentando tirar. Tá bem difícil. Mas eu vou conseguir. Já vou levar lá pro carro essa mala aqui. Gente, informando aqui pra vocês que eu não peguei o puff, tá? O puff não tinha condições de eu colocar no meu carro. Ele tava todo sujo, todo melequente. Eu acho que derramaram algum líquido nele. Tava impossível de trazer ele. Os pés tavam quebrados, mas isso a gente poderia arrumar. Os pés compra outro e coloca. Mas a situação do estofado não tava legal. Não deu pra mim trazer, gente. Então a gente vai conferir agora os achados em casa. Gente, preparado pra mais um vídeo de lixo? Já estamos aqui com as coisas todas arrumadas. E eu estou ansiosa pra mostrar pra vocês. E eu vou começar com essa poltrona aqui. Olha que linda ela. Ela tá novinha, não tá rasgada, não tá manchada. Tá em perfeito estado. Tá vendo, ó? Bem bonita. Achado top da galáxia, hein? Amém contra ela. E também achamos essa cadeira aqui de praia. Olha que linda ela. Mas ela tá manchada aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Eles esprearam a tinta. Lembrando que essa tinta não sai desse material. E encontramos essa caixa aqui, box. Bem bonita ela, ó. Dá pra utilizar pra guardar coisas, organizar. Ela também tá manchada, mas é só passar um produto e limpar. Porque esse material, produtos... Limpando ela com o produto sai. E encontrei esses quadros aqui, ó. São três quadros. Eu tirei um lá que tava quebrado. Só que não deu pra mim olhar os outros. Olha isso aqui, ó. Tá perfeito. Não tá quebrado o vidro, ó. Tem a canetinha aqui, ó. Vamos ver quanto é que custava. 15 dólares, ó. Ainda tá com papelão, assim, da loja, ó. Dessa marca aqui. Vamos olhar aqui os outros. Se são parecidos. Esse aqui é branco. Também não tá quebrado, ó. Ui! Olha aí esses vidros aqui caindo. É daquele que eu deixei lá. Tá vendo, ó? Canetinha. Tá completo. E vamos olhar isso aqui como é que tá o estado dele. Olha que bonito. Esse é com dourado. Ó. Esse é com rosa e esse com dourado. Muito bonito. Tem a canetinha também. Então só aqui, gente, já tem 45 dólares. Que a gente recuperou, né? Se não ia pro lixo. E aqui o que tem é caixa, ó. Com os vidros quebrados que eu tirei, ó. Tá vendo, ó? O outro quadro ficou lá, que era quatro. E isso aqui é uma barra, né? De cereal. Eu acho que tá na validade em 2023. Então tem um ano ainda. E agora eu vou mostrar aqui atrás pra vocês. Gente, eu tô aqui molhada de suor. Que calor que é esse? Mas não vamos reclamar, porque ele já tá indo embora. Logo, logo chegou o inverno, né? Mas eu tô suada aqui. E é quatro horas, eu acho, da tarde. E a gente tá gravando. Tem essa sombra aqui, ó. As árvores tão balançando, mas tá muito quente. E vamos começar com esse aqui, ó. Esse aqui, gente, é um joguinho de lençol, ó. De capa, na verdade. A fronha caiu aqui. São duas fronhas, ó. Eu já vou colocar dentro da caixa que eu encontrei. Aqui tá as duas fronhas. Lembrando que essa loja, ela é spray. E aqui tá a capa. A capa, gente, é a que eu sempre falo pra vocês. É a capa do edredom, que ela é com zíper. Quando esse edredom vem manchado, a gente compra uma capa pra poder não mostrar a mancha. Então essa daqui é uma capa. Dessa vez eu encontrei. Em algumas partes está espreado, ó. Mas muito pouco. Ele tá limpo. Tá vendo, ó? E agora, vou mostrar pra vocês essa cortina aqui do banheiro. Olha que bonito. Mas aqui tá espreado, ó. Um pano bem, um material bom. E aqui é uma capa de colchão. Um material bom também. Que também tá manchado. Mas isso aqui é pra proteger colchão. Então eu acho que só tá manchado aqui, ó. Não tem mais mancha, tá vendo, ó? Bem legal essa capa. Ela parece que protege, assim, pra... Se caso derramar alguma coisa, parece que ela não molha, sabe? Ela é bem diferente. O que será isso aqui? Ó, que legal! É... Pra guardar coisas, ó. Um organizador. Você põe as coisas aqui, ó. E fica quadradinho igual. Dá até pra guardar edredom. Tipo uma caixa, ó. Tá vendo? Legal! Gostei de encontrar. Já vou utilizar isso aqui. Uma toalhinha. Essas toalhinhas é bom pra limpeza. Um lençol de elástico cinza. Tá vendo, ó? E aqui tem duas portinas da mesma cor. Bem bonitas. Não vou nem abrir. Aqui é uma toalha de mesa quadrada, preta. Quem lembrou uma vez que eu encontrei um monte de toalha? E dei umas toalhas pretas. Novamente encontrei. Essa aqui, essa é menor. Essa daqui vai caber na minha mesa. E encontrei essa cortina aqui azul. Olha que bonito o azul dela. Bem bonito. Essa cortina é de banheiro. Ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é transparente, ó. Transparente em cima. E o azul forrado embaixo. Ela tem um forro aqui, ó. Bem legal. E aqui tem fronhas. Só encontrei essa. Não encontrei o jogo, gente. Só veio essa. E aqui é duas mantinhas, ó. Dessas mantinhas quentinhas. Só que tá manchada. Que dó. E aqui é um tapete. Desses de banheiro. Que também eles esprearam. Tá vendo? Ó. Ficou no papel. Talvez nem manchou muito. Essa fita é ruim pra tirar. Depois eu vejo se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês inteira antes de terminar o vídeo. Pegar um estelete aí. E aqui eu vou mostrar o saco. Mas tem dois sacos pra mim mostrar pra vocês. O outro tá aqui, ó. Aí agora eu vou mostrar as almofadas pra poder a gente ter espaço. E eu vou mostrar os dois sacos que a gente tem ali. Olha aqui, ó. Que linda. Não tá manchada, ó. Muito bonitinha, né? Azul com rosa. Encontrei essas duas almofadas redondas. Manchada, mas esse lado não tá. E essa aqui, ó. As duas. Tá vendo? Bonitas, né? Gostei de encontrar. Agora eu vou mostrar pra vocês. O saco. Agora eu vou começar a mostrar pra vocês esses copos aqui, ó. Tem cinco copos. Olha o tamanho dele. Bem legal, ó. E deu pra aproveitar alguns, né? E vamos mostrar agora essa sanduichinha aqui. Olha que top ela. Bem bonita dentro, né? E aqui tá o cabo. Eu não sei se é dela. É só consertar aqui, ó. Eu acho que é até dela esse aqui. É o Vertão. Depois vê aí. Dá pra fazer dois sanduiches de uma vez. E aqui tem essa vela aqui bem tirosa que eu encontrei. E essas mamadeiras aqui. Olha que bonitinhas de menina. Aqui são meias que estavam junto com os lençóis. Eu trouxe. Tá vendo? Mas eles mancham, ó. E aqui é uma bandeja, né? Que é pra colocar fritar batata. Isso aqui deve ser de algum forninho. Só que o forninho não tava lá, gente. Então, eu trouxe isso aqui. Talvez eu utilize no meu. Olha, encontrei também essa peça aqui. Olha que bonita. Ela tá quebrada aqui, ó. Nada que uma reforma não resolva. E aqui tem um negócio de carregar telefone, né? Bem legal. E aqui tem esses perfumes aqui, ó. Que estão no plástico. Na certa, eles estão vazando, ó. Tá vendo o líquido aqui, ó? E esse aqui também tá vazando, ó. Mas o meu carrovinho é muito cheiroso. Eles são cheirosos. Esse aqui eu acho que é da Gays. É, ó. Da Gays. Que eu nem mostrei a marca. Esse aqui é lixo. Deixa eu ver o que caiu. Também é a caixa vazia. Isso aqui é de alguma escova, gente. Eu vou olhar se ela tá por aqui. Ó, lixo. Deixa eu abrir aqui pra ficar melhor. Pra gente ver as coisas. Deixa eu botar isso aqui no chão. Isso eu já mostrei pra vocês. Olha isso aqui, ó. Que bonitinho. Sonic. Olha que bonitinho esse carrinho. Tá faltando só o controle aqui. Não sei se está por aqui. Tá, ó. Olha que legal. Tá aqui. Encontrei mais um carrinho. Tá perfeito, ó. Não tá quebrado. Que é esse aqui. Tá com pirulita aqui colado, gente. Pronto. Olha, se eu falar pra vocês que eu sei o que é, eu não sei. Aqui ele é estampadinho. Aqui ele é fofo. E tem isso aqui, ó. Pra fazer isso. E ficar assim, ó. Que eu não sei. Vou descobrir. E encontrei... Isso aqui pra jogar. Mas tá faltando isso aqui. Pode ser que esteja até aí. Porque é só encaixar, ó. Tá vendo? Cinco dólares custava. Olha que bonitinho. Aqui é caixa vazia. Caixa vazia. Olha só isso aqui. Que legal. Tá muito leve. Não tá aqui. Olha, bolinhas pras crianças brincar. Olha isso aqui. Que top. Olha esse relógio aqui masculino. Tem a com as pulseiras aqui, ó. Ele ainda tá com alarme. Tá vendo, ó. Da loja. Top demais. Tem até alarme aqui ainda. Olha esse quadro aqui. Que bonitinho. Bem bonitinho. Aqui é um... Um óleo. Pra cabelo. Ó, o copo. Vinha três copos. Mas só tem um. Mas já dá pra aproveitar. Eu já vou tirar, ó. Já joga a caixa. Olha, outro relógio aqui. Olha que bonito. Esse feminino. Rosa. E esse aqui. Masculino. Olha que top, gente. Esse masculino aqui tá bem bonito. Feminino também. É... Rabador de criança de plástico. Esse aqui é bom porque dá pra lavar. Uma luva. Isso aqui que é pra brincar massinha. Olha. A Ninha gosta de brincar com essas areias. Um desodorante da Polo. Fazio. Olha. Uma carteira de criança. Pra criança brincar também fazendo bolhas. Lixo. Unhas. Essa aqui é a tampa da vela, né? Que eu encontrei lá. Outro carrinho preto, ó. Bonitinho. Tem até vassoura aqui, ó, gente. Pelas vassouras de acampamento que a gente leva. Olha. Isso aqui já é o segundo que eu encontro. Isso aqui que eu não sei o que é. E aqui, ó. Só tem em papel. Tem um negócio aqui derramado. Tá sujando tudo aqui dentro, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês. E mais nada. Vou mostrar pra vocês o segundo saco. Agora eu vou começar a mostrar o segundo saco. Que é uma mala. Gente, eu não sei o estado dela, tá? Tô abrindo aqui junto com você. Só deu pra perceber que era uma mala lá. Coloquei no carro e trouxe. Olha isso. Que top. Tá quebrada na frente? Não. Não tem defeito. Vamos abrir? Tem muito. Tá desmolendo. Tá desmolendo. Abra aí. O resto é um pouco. Tava fechando, era? Era. Tava fechando já. Olha que bonita. Ela é bem espaçosa. Bom, até agora a gente não achou defeito. Top, hein? Já vou guardar ela. Vou botar ela aqui e vamos ver o que é que tem mais aqui. Ó, que pena. Nossa, tem várias caixas de relógio. Vou botar aqui pra poder vocês verem. Ó. Olha isso. Uma pulseira masculina, tá vendo? Ah, então deu pra aproveitar. Veio a pulseira e veio os relógios. Acho que é aquele relógio que a gente encontrou. Deve ser até de alguma caixa dessa. Uma pantufa, mas não tá aqui o outro. Tá? Gente, olha o estojo. Olha que cheiro bom. Muito cheiroso. Derrama um perfum aqui. Caixa vazia. Lixo. Vamos ver o que é que tem aqui. Ó. Outra. Olha, essa daqui é mais escura. Tá vendo, ó? E essa é clara, ó. Legal. Não achou o relógio, mas veio as pulseiras. Aqui é lixo. E lixo. E veio esse esbarbeador aqui, ó. Da gilete. Até aqui a bocinha dele, ó. Tá vendo? Na certa, rasgou e eles jogaram fora. Não pode vender coisa rasgada na loja. E é isso, gente. Ah, e ainda veio esse kit aqui de shampoo, ó. Masculino. Tá vendo? Ele tá aberto. Eu acho que ele tá aberto por isso que tá assim. Ou é porque ele vende assim. Não, é porque ele vende assim, ó. Mas deve tá quebrado porque tá derramando aqui, ó. Shampoo azul. E é isso, gente. Gente, encontramos muitas coisas legais dessa vez. Mala, poltrona, almofada. Encontramos até uma chapa pra fazer sanduíche. Olha que legal. Gente, chegou agora a hora dos beijinhos. Em forma de agradecimentos a todos vocês que nos acompanham. Quero mandar um beijo especial pra Luziane, Maria Albanês, Deus é Fiel, Márcia Alves, Maria Isabel, Eliane Vilas, Maria Helena, Fátima Duarte, Arely Paulino, Ana Karina, Maria Aparecida Vieira da Silva. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. A gente se vê sexta-feira e até o próximo vídeo. Tchau, gente! 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 Tchau.